O Código Transbrasileiro diz que é proibido estacionar em cima das faixas de pedestres ou a menos de 5 metros de uma esquina. E em decorrência disso, a Polícia Municipal, aqui em Presidente Dutra, está aplicando notificações em veículos que cometem essas infrações. Comandante, aqui nós vemos uma questão de estacionamento. Pessoas que estacionam sempre errado aqui no centro da cidade. Como as leis de trânsito regulamentam os estacionamentos? Os estacionamentos são regulamentados pelo Código Transbrasileiro para evitar o transtorno. Por exemplo, quem estaciona na faixa de pedestres, ele está fazendo com que o pedestre saia da sua área e vá para uma área que pertence à circulação do veículo. Isso poderá ocasionar um acidente. E estacionar nas esquinas, dificultando com que o condutor faça a curva com bastante dificuldade. O que é que a gente está inibindo? Nós estamos inibindo as pessoas que estão estacionando em cima da faixa de pedestres e aquelas pessoas que estão estacionadas a menos de 5 metros da esquina. É notório e a gente pode observar isso no dia a dia que no centro de prezenduto, quem estaciona a menos de 5 metros da esquina causa um congestionamento temporal de 3 minutos a 5 minutos de congestionamento, num espaço de 200 metros. Então isso é uma coisa que é passivo de ser evitado quando o condutor não estaciona nas esquinas. Esse condutor tem que observar que o direito dele termina de onde o outro começa. Então a gente está fazendo as punições necessárias através do Código de Trânsito Brasileiro e essas ações são contínuas e a gente vai fazer isso até resolver esse problema. E que medidas são tomadas para quem comete esse tipo de infração? As medidas vão desde a autuação e a notificação até a remoção do veículo. Tem situações que a gente aciona o carro que faz, o guincho que faz a remoção desse veículo e a gente deixa a marca terrestre para o condutor saber que o veículo dele foi removido e está no pátio VIP. Essa é a medida mais extrema que a gente tem, mas a maioria das vezes a gente resolve com a notificação. E no caso da notificação, o que consta nessa notificação e o que o condutor do veículo deve fazer quando recebe a notificação? A notificação está prevista no código e o que ela ocorre? Ela ocorre como é uma inflação grave, até 4 pontos na carteira e um valor financeiro. E além disso, quando o condutor recebe essa notificação, é ele não estacionar mais, porque senão ele vai novamente receber. Se essa medida não resolve, nós vamos para a medida administrativa, que é a remoção do veículo.